Dwayne The Rock Johnson. Qualquer filme que esse cara tá, vai ser pelo menos legal. Então, maluco, Baywatch, que é um filme baseado naquela série dos anos 90 e tal, Baywatch, onde tem os salva-vidas, e a Pamela Anderson meio que correndo em slow motion e despeito dela e tudo mais. Mas, nos anos 90 não tinha lá muito de internet, então você tinha que se satisfazer com qualquer coisa, cara. Tipo, qualquer coisa, entendeu? A mulher apareceu, mostrou um pouquinho que ela gostou. Hoje em dia não, né? Tem pornô pra todo lado, então era outra época. Aqui nós temos a equipe, entendeu? Que está patrulhando essa praia, chega o personagem do Zac Efron e tenta, e se junta a parada. E temos um tipo de conflito interno, ao mesmo tempo a equipe se juntando pra enfrentar meio que uma galera que contrabandeia drogas. Por quê? Eu não sei. Não faz sentido. E essa é a parte legal do filme, porque eles não se levam muito a sério. Não se leva a sério nem um pouco. A premissa da série original, eu nem lembro mais, eu só lembro que a mulher corria em slow motion, é isso aí. E é basicamente, eu acho que isso que eles lembraram, e tipo, bem, são salva-vidas, pessoal. A gente vai fazer um filme sobre salva-vidas, então vamos simplesmente aumentar o volume aqui do absurdo ao máximo e tentar espremer o maior número de coisas comédia e malucas possíveis. E é exatamente isso que o diretor faz e o roteiro também tenta. Algumas vezes erra, mas na maioria das vezes, pra mim, pelo menos acertou. O filme também tem algumas partes vulgares, onde, tipo, tem algumas piadas meio que você olha e... É... Algumas pegam, outras não. É tipo um filme normal, cara. Ele tenta fazer certas coisas, a maioria das coisas realmente baseia-se muito na sua preferência pessoal do que seria uma comédia, sabe? Porque ele tem uma classificação bem alta, então espere coisas absurdas e vulgares nesse filme. The Rock, muito foda no filme, é a estrela que carrega o filme. Também Zac Efron chegando e destruindo, cara. Olha, a primeira parte do filme, onde nós temos o Zac Efron e o The Rock que estavam chibateando um ou outro, entre aspas, competindo, é, pra mim, eu acho a melhor parte do filme e eu achei legal, interessante e engraçado. O resto do filme é, tipo, ok. É uma premissa absurda sobre uma série que muita gente só lembra de uma cena, que seria uma mulher correndo em câmera lenta, e eles conseguiram espremer isso e pegar uma premissa maluca. E, pois é, mano, vale a pena assistir Baywatch com The Rock. Sim, vale, sim. Caso você goste desse tipo de comédia um pouco mais adulta e tal, e também um pouco mais extrema, não se importa muito com a parte vulgar da coisa, mas deva-se colocar de lado que o filme não se leva muito a sério, então ele é bem bobo e idiota, a maioria das vezes. Se você gosta, eu acho que, sei lá, de American Pie, principalmente os posteriores, eu acho que talvez você goste bastante desse filme. E, pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, pra lugar de ver se isso acontece e tudo mais, também bota aqui embaixo o que você achou do filme, se foi bom, se foi ruim, se foi uma merda, eu não sei, tudo mais. Também estou jogando Nekopara, então espere o próximo vídeo jogando, entre aspas, né, porque é uma visual novel e você não joga, você só clica e lê a história. Mas é tão bonitinho, cara. Tirando as partes, mais de 18 anos. E é, tem isso também. Sim, se inscreve no canal e tem um site multiverso aqui na descrição do vídeo. E aí?